Música O jogo como foi lá, foi aqui também. Muita disputa em campo, jogadas que acabaram nos machucando, machuquei minha boca também, que não tem problema nenhum, que faz parte. E graças a Deus saímos com os três pontos dentro de campo, jogando futebol. Principalmente no segundo tempo. Essa questão de a gente estar confortável ou não, depende só da gente, né, cara. Porque manter os pés no chão, igual a gente está tendo, o grupo todo, junto com a comissão técnica, deixa a euforia para os torcedores, porque a gente está com o pé no chão até o final. Vitinho, boa tarde. Eu queria pegar dois momentos ainda do jogo contra o Joinville. O primeiro, a sua partida, você foi muito bem. Tem informação de que você é um dos jogadores que mais desarma dentro do campo, mesmo não sendo um volante de ofício, né, você também tem essa característica aí de armar jogadas, mas dessa vez você jogou ali como segundo volante, você falou na sua entrevista pré-jogo, né, que hoje o jogador faz mais de uma função e tem que saber lidar com isso. Queria falar desse momento. E o segundo, quando você foi substituído, não sei se você reparou, mas você foi muito aplaudido pela torcida do Botafogo quando você deixou o campo, até pelo que você fez dentro do jogo. Você vê que a torcida entendeu qual é a forma do Vitinho jogar nesse esquema do técnico Rodrigo Ponseca, de ser um cara mais voluntarinhoso na marcação, de ser um cara, além daquela preocupação de, ah, o Vitinho não vai fazer gol, mas você também tendo outras obrigações em campo. Você acha que o torcedor entendeu qual é a função do Vitinho nesse time? Então, no jogo, até no começo do jogo, eu estava errando uns lances muito bobes, sabe, de passe, uns passes que eu não costumo errar e eu estava errando. E eu falei, pô, vamos começar a acertar. O nosso time também demorou um pouco para encaixar, né, mas depois que a gente conseguiu, eu comecei a jogada do gol lá, que terminou com o cruzamento muito bom do Samuel, do cabeceio, né, do Esno, e depois o nosso time deu uma acertada. Essa questão de desarmes, as coisas, igual eu disse, você frisou bem que o jogador tem que jogar de uma, duas ou três posições. E aquela que eu fui escolhido para eu fazer, eu estava tentando, vindo de frente com a bola, né, armando o jogo de trás ali, porque é uma coisa que eu sei fazer muito bem, chegando um pouco à frente. Então, assim, a questão dos aplausos da torcida, eu sei que quando a gente erra a torcida vai vaiar e quando acerta, isso é super normal do torcedor. Então, eu agradeço muito, porque eu tenho um carinho muito grande pelo Botafogo, eu sei que tem muitos torcedores que nas redes sociais gostam muito de mim também, tem outros que também não gostam, mas isso aí faz parte do futebol. Mas saiba que sempre quando eu vou estar em campo, eu não vou errar porque eu quero, e também eu não vou acertar todas, né, mas dedicação e raça e vontade nunca vai faltar da minha parte. Vitinho, você já conseguiu entender qual é o problema de relacionamento grave, gravíssimo até, que você tem com o gol? Você já conversou com a trave, com a rede, com o gol? Porque quando não é o goleiro que pega, você que erra a pontaria, e quando não é nenhum dos dois, é a trave que não deixa sua bola entrar, como na falta que você cobrou ali no jogo contra o Volta Redondo. Não entra a bola, cara? Pois é, na falta ali, cara, na hora que deu a falta, eu até pedi para o Ed, que ele treina ali durante a semana, eu treino um pouco, poucas vezes com ele também, eu pedi, deixa eu bater essa falta aí que eu vou fazer o gol, se Deus quiser. Aí na hora que eu bati a falta, pegou na trave, eu comecei a rir, cara, eu nem pensei assim, foi brincadeira, né, cara? Porque eu pensei assim, eu falei, o Andrei, ele treinou com a gente aqui, ele tem a mania de sair antes, né? Então eu falei, eu fiquei olhando por cima da barreira, ele falou, ele vai achar que eu vou bater ali. Aí eu bati no pé ao contrário, não que bateu na trave, eu comecei a rir, eu falei, ah, isso aí vai sair na hora que Deus abençoar, e ele coloca a mão lá, se Deus quiser, vai sair o gol, mas o mais importante é que eu estou tentando ajudar a equipe de várias formas com o meu jogo. Petinho, o duelo contra o Joinville agora no próximo domingo, o Botafogo vai em busca, lógico, da vitória. Para quebrar também esse tabu de não vencer fora de Ribeirão Preto. Até que ponto isso, se é que incomoda vocês? E se os objetivos, além dos três pontos, como por exemplo, deixar o Joinville mais longe do G4, buscar essa primeira vitória, também são levados para dentro de campo? Ah, sim, Lupe, porque a gente está frisando de cada jogo o seguinte, o jogo não volta mais, esse do Volta Redonda já não tem mais, porque a gente jogou duas vezes contra eles. E o Joinville a gente ganhou aqui e vai ter mais uma oportunidade de jogar contra. Então, cada jogo que está passando é uma final para a gente. E tem essa questão também da gente jogar fora de casa, de buscar uma vitória fora, que é muito importante também. Mas a gente sempre está pontuando, importante. A gente sempre tem que ter inteligência de saber se não deu para ganhar, também empata, não perde. É isso que está fazendo o nosso time, porque o nosso time tem várias rodadas que não perde. Então, o time é difícil de ser batido, mas a gente respeita muito a equipe de Joinville, que é uma equipe que tem um nome muito grande, que tem uma equipe muito boa, que está brigando pela classificação também. Só que a gente sempre, quando entra, entra para buscar os três pontos. Vitinho, o Rodrigo Fonseca estarreceu todo mundo com uma escalação diferentona, mexendo várias peças, em função de um objetivo de agressividade. Agora, vocês vão jogar contra o Joinville, que está considerando esse o jogo da vida deles, eles precisam dessa vitória. Então, de repente, as coisas podem ocorrer ao contrário. A questão da titularidade. O Murilo, desde que entrou, era titular. O Canciano, desde que entrou, era titular. E, de repente, nenhum dos dois entrou no jogo como titular contra o Volta. Você tem sido titular o tempo todo. O Moraes não vai, porque está suspenso. O Edson, enfim. Em nome de um sistema defensivo, o jogador fica pensando, pô, será que o treinador vai mexer tudo também? E eu não tenho a minha titularidade garantida nessa circunstância? Então, aí cabe a questão do... Como é que chama a palavra, gente? É de vaidade. Porque o nosso grupo está frisando muito nessa questão disso aí. Porque o nosso grupo é muito bom. É elenco muito bom. Então, para você ver, a gente teve que mudar um esquema de jogo, botar um esquema mais ofensivo e acabou tirando dois jogadores que estavam vindo jogando. E nem por isso os caras ficaram chateados. cabe o que a gente viu no vestiário antes do jogo, depois do jogo e também durante o jogo pela torcida que o banco de reserva tem com quem está jogando e vice-versa. Então, é aquele negócio. A gente está brigando pela uma classificação. Vai precisar de todo mundo. Como você disse, que tem gente já suspensa. O Moraes não vai, né? Que está suspenso. E, às vezes, é lesão, é cartão, essas coisas tudo. Então, todo mundo tem que estar preparado. Apesar também que na hora o Rodrigo botar uma formação durante a semana e falar vamos jogar assim. E tem que estar todo mundo preparado. Porque a gente não sabe quem vai jogar, quem vai precisar. Então, acho que isso é muito importante de estar essa mescla de todo mundo estar jogando. Porque são poucos jogadores ali que, outro dia, ele estava até falando que são poucos jogadores que não jogaram ainda nesse campeonato. Então, isso é muito importante para um time que quer subir, que quer vencer.